Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla E eu gostaria de mostrar pra vocês em primeira mão uma nova coisinha que chegou aqui no meu inventário Um novo mimo e que logo vai estar disponível pra todos vocês Mas antes, já deixa o seu like matadeiro aqui que muito auxilia meu trabalho Se você quer ver o canal crescer, se você quer ajudar, fazer com que o nosso conteúdo vá lá pra cima E traga pessoas que ainda não conhecem, meu, deixa o seu like, por favor, vai lá E obrigado pela confiança, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também Se você chegou aqui porque foi indicado, o YouTube te mostrou, sei lá, enfim, mano, você chegou, né? Então dá uma olhada no nosso conteúdo Se você gostar, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada do que nós postamos aqui Pessoal, é o seguinte Esses dias atrás, né, eu mostrei pra vocês um item novo Que chegou pra Mentors Guild, que era a Lâmina Astral Vocês se lembram? Nós fizemos um vídeo e eu expliquei pra vocês que ela era uma espada Que foi desenvolvida, né, através da galera da Mentors Guild, da qual eu também faço parte Mas não, eu não tive envolvimento, foram os meus colegas Quem fizeram, né, o design dessa arma E ela foi escolhida entre trocentas outras, né, que a galera fez lá Essa espada, ela ainda não tá disponível pra vocês É uma espada ISO, aparentemente, né Mas vai estar disponível pra todo mundo Primeiro, ela chegou pra equipe da Mentors Guild Que foi quem confeccionou, enfim, pro grupo, né Hoje, pessoal, chegou a segunda arma E é ela que eu quero mostrar no vídeo pra vocês Nós estamos falando aqui da Garra de Valvram Eu acho que é isso, Valvram Algo assim, Valvram Essa sim tá bonita, mano Não é por nada, não Mas eu não sei o que que a Ubisoft fez com a Lâmina Astral Que parece um papelão, mano Não tem brilho nenhum Os lances, né, que deveria ter ali luz, iluminação Tem nada E nem tem brilho na Lâmina É um papelão, tá ligado? Agora, essa daqui não, meu irmão Essa daqui está realmente parecendo metal, mano Olha o brilho na Lâmina Cara, capricharam muito Então, vamos lá As runas comprovam a existência de uma guilda misteriosa Que venera o temido Valravan Então, lógico, tá falando da Mentor's Guild, né Então, vocês estão vendo ali que nela tem uma... Algumas runas, né, cravadas Então, o significado dela é guilda E aqui embaixo, mano, onde você segura Olha que louco, mano A gente tem o símbolo, né, da... Do jogo Eu ia falar da franquia, mas sim É o símbolo da franquia no tema do jogo Cara, tá muito linda E os atributos dela é o seguinte, ó Aumenta o dano corpo a corpo com um finalizador Vocês estão ligados, né, que quando a gente usa, né, ali o L1 Ele dá um golpe especial, né, que é o... Não, não é esse golpe especial, não, perdão É quando você tá atacando o inimigo Ele está praticamente pra morrer E você taca, acerta ele com um golpe forte Aí o Eivor, ou a Eivor, né Eles fazem o finalizador Que é aqueles golpes que tiram o braço Dá hora pra caramba, né Então, quando você fizer um daqueles golpes Que finaliza o inimigo Você vai ter um bônus aí De mais 15 de dano corpo a corpo Por 10 segundos, ok Olha ela aí Linda, né, mano Linda, 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 linda O ataque de 82, bacana Então, vamos mostrar ela mais de perto aqui pra vocês, né Olha só Vamos pegar aqui Usando as duas Parou Velho Na moral, Zed Vamos pegar aqui o Eivor aqui Calma Aí Cara Ela é muito bonita Muito bonita mesmo, caras Olha isso Pera aí Temos aqui Ô, WhatsApp Sai pra lá, fio Olha aí Olha aí A lâmina de Valvrin Valvrin E a lâmina astral Mano, as duas armas Desenvolvida Pela comunidade, né Pela galera da Mentors Guild Pra comunidade Um presente De fã Pra fã, cara Foram várias as espadas Tá, pessoal Pra quem não tá ligado Foram várias as espadas Desenvolvidas, tá Mas essas duas Foram as vencedoras E muito em breve Elas vão estar disponíveis Pra vocês, tá Olha aí Tirar uma foto aqui também No jogo Vai estar disponível Pra vocês no jogo Eu ainda não sei Sendo bem honesto Com vocês Eu não sei se Eu não sei a forma, né Com que elas vão chegar Pessoal Provavelmente O que eu acredito Que vai acontecer É o mesmo lance De sempre Tá ligado Chegar através de Ubisoft Connect Pra todo mundo Tá Não é certeza Ninguém me falou nada Não posso afirmar Mas é o que eu acredito Acontecer Ou eles vão fazer Algum evento Como Recompensa Colocar essas armas Ou do nada Eu vou estar fazendo Um vídeo mostrando Pra vocês Avisando Que elas vão estar Disponíveis Uma coisa Deixa eu só ver Um negócio aqui Deixa eu ver Quando eu ataco Deixa eu ver aqui É, mano Ó Uma coisa Deixa eu Uma coisa que eu vou Contar pra vocês Meio em off Tá, pessoal A versão original Dessa espada Que foi desenvolvida Pela equipe Essas runas Elas ficariam Iluminadas Não me perguntem O porquê Não colocaram isso Tá Mas elas Elas ficariam A ideia original Do pessoal Que desenvolveu É Elas ficarem Verdes Elas ficam Iluminadas E verdes Não sei por qual motivo A Ubisoft não quis Colocar isso aqui E que na minha opinião Ficaria lindo Mano Saca No escuro Tal Mas não Fica não Mano Quer ver Vamos colocar No escuro Eu acho Que não vai acontecer Nada Mas vamos Colocar pra ver Vamos ver Ó É Não muda Nada não Pessoal Não muda Nada Imagina Que legal Que ia ser Mano Se os caras Tivessem mantido Bem aqui Onde vocês Estão vendo Ela ficaria Verde Ficaria verde Bom É isso pessoal É isso que eu queria Mostrar pra vocês No vídeo Tá É Infelizmente Eu não tenho Data alguma Pra poder estar Falando pra vocês Não faço ideia De quando ela vai estar Disponível pra todo mundo Por enquanto É só Pra quem participa Da Mentors Guild E assim Quando disponibilizarem Fiquem tranquilos Vocês vão estar Cientes O Liu vai fazer Vídeo Explicando Como Como que vocês Vão pegar Essa arma Não vai ter erro Não Ninguém vai ficar Sem Assim que ela chegar Eu prometo Assim que elas chegarem Eu prometo Tá bom pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça De deixar o seu like Caso você não tenha deixado Se inscreva no canal Siga o Liu Nas redes sociais Principalmente No Twitter Onde eu sou mais ativo E também No Instagram E peço Que você coloque Aqui A sua opinião A respeito Dessa espada Também Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau Tchau